E aí galera, beleza? Eu sou o Dias e estou ensinando mais um vídeo para o canal. E hoje galera, como vocês estão vendo aqui, eu não é o eucaliptaio, não é o nosso eucaliptaio. Vamos fazer uma trilha. Vou gravar tudo para vocês, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza galera? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Já começamos bem no ralí. E vamos lá, vamos fazer alguma coisa não sei. Oito bate, né galera? O desafio é essa subida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos já aqui. Vamos lá. 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 Tchau, obrigada, até o próximo vídeo Valeu, é nóis